Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da Câmara Municipal de Santa Bárbara, em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou falar sobre os pontos principais do edital e também da parte de informática. Eu tenho um curso de informática com foco na banca IBGP e também provas anteriores da IBGP com gabarito de concursos que já ocorreram. Para adquirir esse material é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone ddd22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui no canal toda semana, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho um canal também do WhatsApp onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. Para acessar meu canal do WhatsApp o link está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 11 de dezembro de 2023 e vai até o dia 11 de janeiro de 2024. O valor da inscrição é R$ 50,00, nível fundamental, R$ 70,00, nível médio, técnico e R$ 90,00, nível superior. A prova objetiva será no dia 18 de fevereiro de 2024. Bom, para os cargos de nível fundamental completo, que é um cargo só no caso, auxiliar de serviços gerais, vai ser cobrado 10 questões de português, 5 de matemática, 5 de informática e 10 de conhecimento gerais. Um total de 30 questões. Para os cargos de ensino médio completo, que são dois cargos, são dois cargos. Será cobrado 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimento gerais, 5 de legislação e 10 de específica. Um total de 40 questões. Para os cargos de nível superior completo, são três cargos. Será cobrado 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimento gerais, 10 de legislação e 15 de específica. Um total de 50 questões. Essa é a parte de informática que será cobrado para nível fundamental, tá? E essa aqui é a parte de informática que vai ser cobrado para nível médio e superior. Eu já tenho aulas gravadas aqui no canal focadas na banca IBGP e eu vou deixar uma playlist de aulas minhas abaixo, na descrição do vídeo, do concurso de Araguari, que serve para esse concurso também. Aí, se você fizer para nível fundamental ou superior, pode assistir essas aulas que vai servir para você. Como eu disse no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da banca IBGP, de nível fundamental, nível médio e superior com gabarito, dos anos de 2021 a anos anteriores. Através dessas provas, você vai ter uma noção daquilo que vai ser cobrado na sua prova. Para adquirir, é só me chamar no WhatsApp. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de uma conta, você vai ganhar R$15,00 de desconto. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não conhece a minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final vai ter Comunidade. Você clica em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E querendo adquirir o material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.